Eita! Onde que eu posso usar essa colher? Hum... Interessante! Onde que eu posso usar essa colher? Eu já cheguei a Magic of Paris! Uhuuu! Seja seu like, 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 Pop! É, seu então, abriu o vídeo! Uuuu! Então hoje eu vim fazer algumas transformações desse jogo! Que ele, simplesmente, foi um dos primeiros jogos de Miraculous gravados aqui no canal! Ele marcou muito a história do canal, então eu voltei aqui pra fazer algumas transformações porque ele tá vivo! Tá na descrição o link! Então fiquem as transformações! Música 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 Pra você resumir um coraçãozinho Então bora continuar as transformações Que eu tô amando Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aí desce aqui Ó, que chique Tem até um negocinho de fazer os anéis Olha lá, que bonitinho Orenha virando anel Amei Vamos lá de cima Quarto do Adrian Ó, tá chique, hein Cesta de basquete, escalada A TVzinha, vamos ver o que que é isso O que que ele tá lendo Eita, o que que é isso? Eu consigo chutar Ah, mas agora eu não consigo mais ver O que eram aqueles Melinha De moda Isso aqui Do Mario Ele que ia jogar Mario Kart Aí ele tá vendo tutorial, entendeu Piano Bora pra última transformação Mais 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 E tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Beijos Para Mamu 15 26 4